O bale de Barroé Bale de Barroé? Rapaz! Vale tudo! E aqui a casa de Siloé A casa de Coca-Cola Esse galo é bonito Esse garnezezinho é bonitinho né? O nome dele é Kim 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 e galinha arrepiada Acho que é a única que ele alcança pra poder comer A panhar A chanha dela E não consegue essas galinhas grandes não Isso seu galo Canta porque hoje Hoje você desencanta Farrofa Farrofa de galo Coca-Cola Terceiro sono ainda Ah Rapaz, sua mãe não deu uma plantinha ali Um 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 Ele é bom pra fazer da sono Aí Eu cheguei aqui e fui ver Estava lotado aqui no sítio Ah, já tinha né? Esse aí é tipo um baguinho de macaco É Ô compadre, o trator que veio da Itaia É É Esperar o O incho 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 Ah, só o incho leva ele É Esse aí só sai daqui no incho É É rapaz Esse aí Jaira Jacir e Jandira Aparece rapaz Isso aí você bota álcool aí dentro aí Bicho anda pra caramba Álcool? Só no álcool Ah ele é álcool? Uhum Cachaceira hein E a caminhonete compadre? É Nossa Que caminhonete hein Último modelo de Paris Ah Foda né Aham Foda abandonada É É Rapaz Mas antigamente era assim mesmo Os caras botavam o trem aqui E largavam ali Ali ele ia apodrecendo e ia ficando Meus filhos também Tu 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 é o legado o legarinho e o meu nome é compadre eu vou lá e assim você gosta que bota não ser doido aham ontem estava tudo naquele coloião lá na divisa da cerca lá em cima eu vi lá aham estão enfiados no meio aí não dá para ver muito bem não tudo aqui é neblina quer ver você tira ele e ele sai como é que ele acumula está vendo o branquinho está vendo o branquinho olha aqui é sim você sabia que a planta puxa água por aqui também claro é claro fica nudinho ainda faz assim ó olha como é que está tudo tudo blanquinho é tudo blanquinho é blanquinho de neblina é mas também é de madrugada ainda não é compadre é 6 horas o sol não levantou ainda não é é compadre acho que estou sem bar está acabando a minha vai dar sem desligar para o português ah não 43 minutos vai dar para se firmar muito ainda compadre tá bom compadre eu vou lá então será que esse tem ovo caipira lá para vender ah não trouxe dinheiro cuidado na divisa o que é que tem a divisa é o pé grande ah chá comigo tchau ah é ah bem ah compadre até que o pé do pé grande não tem medo não não ai você falou um negócio que me assusta eu não gosto do tal do pau grande falou fi tchau 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 m tchau tchau tchau